Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando já tava gostoso Tudo já tava atolada no pecado a ver o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado a ver o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Seresta da Clecinha É só pedra Rapaz, esse tom de voz Quem cê pensar que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir, sabo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar Mas é tarde, vai embora da minha vida O que é que eu chame, eu pague, saco, saco, saco Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir, sabo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar Mas é tarde, vai embora da minha vida O que é que eu chame, eu pague, saco, saco, saco Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado A melhor seresta do mundo A 100 mil Ponto, peste, peste O mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando ou tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete O meus amigos pergunta Que fim cê levou O meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, ai, ai A filha boiadeira A filha boiadeira A filha boiadeira Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca A filha boiadeira A filha boiadeira A filha boiadeira E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu surreal Que bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Quando alguém perguntar O motivo da gente Se isso te incomoda Se isso te incomoda Beijo, de novo, de novo Beijo a minha boca Que a culpa Que a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De ser de traído De ser de mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser de traído De ser de mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Sabe quando a gente Termina um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mendo louco na cidade Sai moendo Ninguém já fez isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu ponho trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu ponho trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu ponho trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Amores imortais Não é só na letra da canção Foi um seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Tem uma sensação Que em outras vidas Eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está O pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe assim Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Essa machuca de mar Eu desejo ficar reclamando Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está O pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe assim Quando vai me amar Amanheceu 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 E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Justo na hora em que eu ia Te procurar Prepara o chifre que é só pedra Quando estou com ela Eu penso na outra Eu penso na outra E com ela E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém E se teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, que vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz E se teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz E se teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, que vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música Fiquei sem ela Meu sonho acabou Fiquei sem ela Fiquei sem ela Cadê Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Música Vou chorar Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê Se você não pensa amor Em outro rapaz Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou Te passou pra trás Vem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Esse teu jeitinho Te passou Pra trás Você vem pra mim Meu bem Implorando amor Que situação Que você ficou Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem E quero te dar E quero te dar